Bem-vindos ao Intervalo Literário, meu nome é Bruna e hoje você está aqui para ouvir sobre mais um livro sobre o trabalho intelectual, dessa vez do Jean Guitton, da Edições Kirill. Esse livro foi publicado em 2018, baseado numa tradução do Raul de Carvalho e M.S. Lourenço, da Edição Logos, e pelo que eu pesquisei, ele foi publicado pela primeira vez em 1951. E esse não é, assim, mais um livro sobre o trabalho intelectual, porque eu já li alguns, né? Você pode procurar aqui no canal, tem alguns vídeos sobre vida intelectual. E esse é um livro, eu diria assim, um pouco mais leve. Ele tem um pouco daquele livro O Modo de Aprender, que também tem aqui. Tem bastante do Surti Anjos, porque até no início do livro ele vai falar que ele usou o livro do Surti Anjos, que é a vida intelectual também. E ele me lembrou um pouco todos esses livros por conta da praticidade do que ele ensina. Fora que tem algumas partes nesse livro que são relatos de coisas que estavam acontecendo com ele, de algumas experiências que ele teve com alunos, com falta de material. E tudo isso rendeu um grande livro, porque eu me diverti lendo, eu me animei de novo a ter a vida intelectual, a me organizar. Ele puxou a minha orelha em várias coisas. E eu queria comentar com vocês alguns aspectos da vida intelectual que podem ser amenizados com a leitura desse livro aqui do Janguiton. Um desses aspectos, com certeza, é aquela vontade de encher a casa de livros. E aí você pode se perguntar, ô dona Bruna, você tem vergonha de falar um negócio desse, não? E tenho sim, porque essa é uma vontade que a gente acaba tendo, de encher a casa de livros, principalmente para ter acesso rápido àquilo que a gente precisa. Então, por exemplo, se eu estou lendo sobre um assunto, eu quero ter pelo menos 10 livros sobre aquele assunto para eu poder fazer uma boa pesquisa. E isso fica assim um pouco fictício, porque não é verdade que a gente vai ler todos esses livros. E também é uma forma de exibicionismo, é uma forma de criar uma preguiça, porque produzir com menos material é uma virtude, é um exercício importante para o intelectual. Então ele vai falar que teve momentos em que ele não tinha tempo de ler todos os livros que ele precisava ou que ele não tinha acesso e que ele acabou aprendendo isso, que se você lê um bom livro sobre um assunto, você coloca o cérebro para trabalhar a respeito daquele assunto, certo? Ao mesmo tempo que ele vai dizer que você não vai conseguir saber tudo, você não vai conseguir pesquisar sobre todas as coisas. Então ele fala para a gente escolher um ponto de referência e desse ponto de referência conectar tudo aquilo que a gente vai aprendendo. Ele fala exatamente aqui, na página 38, ele vai falar assim, o maior peso da alma é não saber o que fazer. Então quando você acha esse ponto de referência, essa convergência das suas virtudes, essa convergência da sua vocação, você vai partir da sua vocação para todos os outros assuntos. Geralmente quem está estudando, quem está na escola, quem está na faculdade, acaba tendo muita coisa para saber, muita coisa para estudar e esquece de encontrar esse ponto de referência. É por isso que é muito importante maturidade para a vida intelectual, maturidade no sentido de que você precisa abrir mão da adolescência esvoaçante, digamos assim. Então você pode ser um adolescente maduro que começa o seu ensino médio, por exemplo, sabendo aonde você quer chegar e aí conectar tudo aquilo que é apresentado na escola e buscar aquilo que não é apresentado. Então não é impossível. E na faculdade é a mesma coisa, se você sabe aonde quer chegar, você vai aproveitar muito melhor o conteúdo da sua faculdade. E ele diz o seguinte, sabe a selecionar, não procure entender tudo e agarre-se a um só ponto e gire ao seu redor. Ele vai dar uma figura muito interessante que é de que se você quiser percorrer todos os pontos de um círculo, você vai levar muito tempo. E cada círculo será uma coisa diferente. Agora, se você pega um ponto do círculo, relaciona ele com o centro, relaciona ele com outro ponto do círculo, relaciona ele com o diâmetro, relaciona ele... Você estava entendendo? Você vai criando um caminho de respostas, um caminho de investigação que é muito mais sólido do que você ficar pulando de assunto em assunto e para lá na frente descobrir que existe pontos de referências, pontos centrais que você poderia ter economizado tempo. Ele vai falar o seguinte, existe a melhor hora para estudar, você precisa descobrir a melhor hora e o melhor lugar. Ele também fala da respiração da inteligência, da importância do sono, isso a gente vai ver em todos os livros, falando sobre a parte física do intelectual. E ele vai dizer o seguinte, existem duas formas de você trabalhar. Você pode moldar um material, você pode pegar uma coisa e fazer, fazer de novo, fazer de novo, fazer de novo, desfazer, para você poder ter um resultado. Ou você pode descobrir a forma no mármore, que é a forma de obrigar-se à perfeição. Porque quando o escultor vai trabalhar com uma peça de mármore, ele só tem uma forma de terminar o trabalho dele, obrigando-se à perfeição. Ele não tem como colar o mármore depois. Aquilo que ele esculpir é aquilo que vai ser o produto final. Aí ele vai dizer que existe um trabalho de retorno, de reavaliação do trabalho, que é muito importante. Ele diz o seguinte, para essa perfeição, releia suas notas, discernindo as que se referem ao mesmo assunto. Por exemplo, eu tenho no meu fichário, as minhas folhas de resenha, de anotações, e geralmente vai ficando, mas o certo é você pegar, reler, e de repente você descobre que tem mais uma linha de raciocínio nas suas notas, que você pode usar para um trabalho, para um texto, para uma resposta que você precisa dar. E aí vem a importância da sua organização das suas leituras, organização das suas notas. O exagero das ideias faz com que o jovem não desenvolva bem suas produções. Então, a temperança também na quantidade de informação. Escolher uma ideia e desdobrá-la como um tecido completamente. O difícil na vida é decidir por uma prática simples, que seja de aplicação cotidiana, e depois permanecer nela durante meses. Então, por exemplo, um assunto que te pega, um assunto que te chama a atenção, você ter a paciência de desdobrar aquele assunto, e discernindo se esse assunto, é um assunto realmente ligado à linha que você quer. Então, por exemplo, eu gosto muito da linha teológica, gosto muito da linha da educação, do feminismo. Essas coisas se complementam, geralmente elas vão acabar implicando nas mesmas leituras. E aí, de repente, eu vou ler sobre cirurgia cardíaca. Para quê? Então, discernir essas coisas, e quando você discernir, você ter paciência para desdobrar aquele assunto. E ele vai dar aqui, a partir da página 74, uma explicação de como você deve trabalhar. Porque esse livro, ele se objetiva a ajudar aqueles que estão para entrar na faculdade. Por exemplo, quem está ali no cursinho, de pré-vestibular e tal, não era exatamente esse o modelo da época, mas se assemelha. E aí, você precisa produzir um texto, você precisa guardar suas notas. E aí, ele fala que você pode fazer, na teoria do parágrafo, o seguinte. Primeiro, você anuncia o que você vai dizer. Depois, você diz. E depois, você diz o que disse. E eu achei muito interessante, porque é mais ou menos uma boa forma de você fazer uma redação. E o parágrafo dele não é só cinco linhas, dez linhas. Pode ser cinco páginas. Ele chama de parágrafo. Mas, na verdade, você tem liberdade para poder fazer suas notas do tamanho que você quiser. E ele vai falar do uso da ficha, Sobre o uso da ficha, eu recomendo você procurar o canal Três Vias. Eu vou deixar linkado aqui embaixo. Se eu não deixar, por favor, me lembrem, porque eu sempre esqueço. Mas aí, eu vou tentar deixar linkado aqui embaixo o vídeo onde o Eduardo vai falar sobre notas, sobre não escrever no livro, sobre como preservar o livro. Então, por exemplo, esse livro é um livro que está preservado, porque eu não risquei nele. O máximo que eu fiz foi colar duas notinhas aqui, duas flags, na verdade, para eu poder lembrar de escrever, mas já escrevi, está aqui. E aí, eu posso, por exemplo, se eu der esse livro para alguém, as minhas notas serão suficientes para eu fazer essa resenha. Perante um livro de gênio, a primeira impressão produzida no espírito do verdadeiro leitor deveria resumir-se mais ou menos assim. Sim, é belo, mas também é difícil. Gente, tem um vídeo aqui no meu canal. E eu começo o vídeo falando isso. Foi sobre esse livro aqui, ó. Quando eu resenhei esse livro, eu falei isso, que Lewis é muito bom, mas é muito difícil. E eu não tinha lido ainda o Jean Guitton. Quando você pega um livro que é difícil, você não deve desistir dele. Mas só de você admirar e de você entender que estar diante de um livro de gênio já é maravilhoso, né? Você ter esse sentimento em relação ao livro. Tem uma outra coisa que é muito importante na vida intelectual que é a contenção do gênio, do orgulho literário, digamos assim. Que é quando você, olhando para o seu tempo, para o seu estado de vida, para aquilo que você consegue produzir bem, produzir bem, sem se matar, sem se atarefar demais, você controlar isso, né? Ele fala o seguinte, as vantagens da escrita, por exemplo. Quando você escreve, ajuda na atenção. Então, quando eu estou lendo e a minha folha está aqui do lado e eu vou escrevendo, ela me chama a atenção. Ela faz o meu cérebro respirar. Ela vai e volta, né? Eu inspiro o livro e respiro o que eu escrevo. E aí isso fica bem orgânico, né? Isso funciona bem. Outra coisa que a escrita ajuda é quando você... É porque você expõe aquilo que você pensa. E aí você alivia a consciência, né? Você se consola daquela sensação de evanescência. Muitas pessoas me perguntam aqui no canal, Bruno, como é que você grava tudo que você lê? Eu não gravo, né? Eu não gravo tudo que está no livro. Isso é impossível. E às vezes, num capítulo muito longo ou num capítulo muito difícil, muito rico, você acaba tendo aquela sensação de que você está lendo e está saindo pelas orelhas aquilo que você está lendo, né? Então, quando você escreve, você diminui essa sensação, sabe? Você sabe que está aqui, a sua memória fica mais tranquila e aí você pode seguir com a leitura. Alivia o peso do inefável e do inexprimível. Porque quando você está diante de uma coisa que te emociona, alguma coisa que te deixa muito nervoso, alguma coisa que chama a sua atenção de forma muito, assim, esplêndida, quando você escreve, aquilo é aliviado, né? Você consegue ler e entender melhor por que aquilo te causou aquela sensação. E a moderação, o pensar é ligeiro. Às vezes, né? Lendo, nossa mente corre, corre, corre. E aí, quando você vê, você nem está lendo mais. Você está só prestando atenção na linha que o seu cérebro puxou. Então, você exercita essa contenção, exercita esse controle e o trabalho intelectual se torna um pouco menos cansativo. Porque a nossa mente é muito mais rápida do que o livro, do que a nossa compreensão. Puxar essa cordinha de volta ajuda você a entender melhor o livro. Tem uma coisa interessante que ele vai falar quando ele vai explicar que ele gosta de fazer ditados nas aulas dele. Ditado é uma coisa que eu odiava, depois eu passei a gostar. Era um desafio que eu fazia comigo mesmo de acertar o ditado. Mas ele diz o seguinte, que existem momentos na vida intelectual que a gente não consegue mesmo produzir. Nem ler. Que a gente não consegue fazer nada. E aí, ele fala que quando o professor dita, dita pontos, por exemplo, dita textos inteiros para os alunos escreverem, os alunos vão exercitar uma outra forma de atenção e isso alivia tanto o professor quanto o aluno. E nessa forma do aluno escrever, ele pode introjetar esse conteúdo de forma diferente que talvez funcione muito melhor para alguns alunos. E na situação do leitor, por exemplo, eu não sou mais, não estou mais na sala de aula, então como que funcionaria o ditado para mim? Ouvir um vídeo, tentar acompanhar aquilo que está sendo dito, ou então, enquanto eu leio, se eu vejo um parágrafo muito bom, eu transcrevo aquele parágrafo. É uma coisa que eu estou fazendo de forma até meio passiva, né? Eu estou lendo e estou escrevendo e isso me faz ter uma tranquilidade no meio do meu trabalho. A leitura para quem tem uma vida intelectual é um trabalho, né? Então, quando eu faço essa parte mais mecânica, ela pode me ajudar a descansar também. Eu não li ainda nenhum pedaço do livro, mas é porque eu estou tentando usar nas minhas anotações, mas eu queria mostrar para vocês algumas coisas. Olha só esse trecho. Nunca se sabe em que ponto, de que forma, a que tempo é que um pensamento, uma obra, uma palavra deve atingir sua conclusão e o seu florescimento. Os que creem e insistem muito nesses temas do florescimento, sempre atrasado e desproporcional de nossos mínimos atos. Consideram cada um deles como a radícula de um pequeno arbusto escondido na terra e que não crescerá senão depois desta vida. Essa ideia faz sentido mesmo para aquele que não pode estabelecer uma tal relação com a eternidade e que tem que se contentar com a imagem do eterno que é o mistério do futuro. Não sabemos quando e como germinará o grão de pólen que é o meu presente. Qual será o futuro dessa palavra que pronuncio, desse gesto que faço? Um amigo que nunca descartava nada de sua correspondência, que classificava tudo mesmo insignificante, assim respondeu a crítica que lhe fiz. Como saberemos? Pode-se em absoluto saber o que é significativo e o que não é? Pode ser que dentro de 500 anos esse aviso de falecimento que me recusa a jogar fora permita a um historiador reconstruir os nossos costumes, o que não daríamos para possuir textos tão insignificantes como esse sobre os romanos ou os egípcios. E isso me lembra um conselho do nosso querido professor Rodrigo Gurgel. Ele diz o seguinte, escreva, tenha um diário, que seja, mas escreva, porque quando você expõe o seu dia a dia, quando você exercita o seu estilo, você não sabe o que vai sair daquilo ali. Pode ser que saia um romance, pode ser que saia um artigo, pode ser que você descubra a sua vocação, pode ser que novos rumos da sua vida venham daquelas reflexões que você faz no final do dia, pode ser que você descubra um grande gênio literário dentro de você por manter um diário. E o professor Rodrigo Gurgel acerta muito, com certeza, inspirado no Jangton e nos outros professores de vida intelectual, de que produção é sempre bom. Quem só lê é um preguiçoso, aquele que produz alguma coisa, nem que seja para si mesmo. Ele está sendo produtivo e isso é de extrema importância. O trabalho intelectual é o espelho e prelúdio daquilo que será mais tarde vivido da vida do adulto. A atenção que um exercício qualquer pode treinar no espírito servirá para fazer crescer e iluminar a alma. O trabalho intelectual pode te exigir tantas virtudes que a virtude que você adquire no trabalho intelectual pode te servir para cuidar do seu filho, para lidar com uma doença, para lidar com a morte, para lidar com a incompreensão. Exercitar virtudes sempre será bom. E às vezes você traz a virtude de fora para dentro ou da vida intelectual para fora se torna um ser humano melhor. Tem algumas coisas do trabalho intelectual que podem ser chamadas de solidão. Existe uma certa solidão no trabalho intelectual e uma delas é a monotonia. Você acaba tendo uma rotina que às vezes dá fruto assim como nós estamos falando de frutos pode dar frutos de forma assim tardia pode parecer que aquilo que você está fazendo não vai dar e muita coisa. Amorosidade tem também a experiência da exata vontade tão raramente atingida. Você tem um objetivo ou então a verdade demora a aparecer às vezes parece que você está rodeado de coisas sem substância você tem um vislumbre da verdade e você vai ter outro vislumbre da verdade daí há meses. O sofrimento da alma por ver triunfar os falsos valores e ver desconhecidos os autênticos você se torna um pouco pessimista porque você entra em contato com a verdade e as pessoas custam entrar em contato com essa verdade ou não querem ou desfazem desdenham daquilo que você descobre ou do estilo de vida que você escolheu ou você vai vendo o mundo todo desprezando a verdade e o conhecimento dificuldade de ter autoridade sobre o seu próprio espírito às vezes você quer fazer uma coisa você quer um resultado mas não consegue trabalhar para aquilo as próprias escolhas que devem ser feitas por si mesmos ou seja a vida intelectual é responsabilidade sua ninguém vai fazer por você na página 154 ele vai fazer alguns apontamentos ama apenas o que é verdadeiro e por causa desse amor evita a companhia exclusiva de pessoas inteligentes não procures com excessiva frequência o teu semelhante encontrá-lo há suficientemente para que seja necessário procurá-lo no nosso mundo moderno o que muitas vezes se chama inteligência é unicamente uma certa sensibilização do espírito para o que é demasiado sutil para ser aprendido pelos instrumentos normais do conhecimento assim a ideia abstrata o ideal afastado da prática ou ainda o paradoxo o matiz difícil esse exercício é difícil é cansativo é preciso que o espírito esteja com disposições particularmente receptivas que esteja ávido do absoluto ou do excepcional ou do raro que se torne suscetível ingrato e em certas coisas apaixonado no fundo a natureza intelectual é hipersensível ainda que com uma certa aparência fria e imparcial assim repararás que os intelectuais suportam mal a crítica ainda que gostem muito de criticar mesmo os mais calmos e mais positivos pensa em Descartes ou em pastor pastor é esses nomes para se conservar o homem inteligente tende a viver apenas com os aduladores entre pessoas de espírito dever-se frequentemente ouvir palavras deste gênero enganei-me você tinha razão tenho de reconsiderar verás como essas expressões são raras nas conversas das pessoas inteligentes outro perigo a inteligência deveria adaptar-nos a tudo uma vez que ela é precisamente a capacidade de ser tudo é preciso reconhecer que muitas vezes também é ela que nos limita e nos endurece o horror de ser tomado como um pedante pode provocar um pedantismo às avessas conheci espíritos muito finos que não empregavam senão palavras grosseiras dogmáticos que se disfarçavam atrás de um sorriso perpétuo pessoas famintas de verdade pura que não podiam falar senão com a ironia e dando-se o ar de não acreditar em nada perguntei-me muitas vezes observando o que se passa por que é que os grandes escritores do nosso país não passaram pela faculdade de letras por que é que mesmo a arte a ciência até a religião foram muitas vezes renovadas ou por espíritos pouco cultivados ou por pessoas provenientes de outras especialidades a razão não está com certeza na falta de competência das pessoas que preparam esses grandes concursos para o ensino sei que as melhores vocações encontram-se entre os jovens franceses no duplo aspecto de inteligência e de energia incansável por que é que pela vida fora vai se verificando que eles se tornam autômatos imitadores da juventude passada como se preparassem por toda a vida para aqueles famosos concursos não se sobrecarregam demasiadamente os jovens há alguma razão para definir o valor de um homem aos 18 anos pela habilidade pela rapidez e pela sorte protesto contra esse sistema francês que se apodera dos mais belos jovens que ao mesmo tempo que lhes promete a terra esgota-os que impede muitas vezes a alegria de criar formas e até de apreciar bem aquelas já descobertas por outros como esse livro como eu disse ele foi escrito para jovens que vão entrar na faculdade o que ele pretende é dizer que existe uma forma melhor de aproveitar o tempo de estudo ou seja como ler como escrever como se dedicar ao trabalho como tirar folgas e como não se sobrecarregar mesmo que o sistema peça essa sobrecarga por isso esse final foi maravilhoso ler esse livro ao mesmo tempo que eu me sinto frustrada por nossa juventude pela minha adolescência ter passado tão longe desse ideal então esse não é um livro para ser lido apenas por adultos ou por pessoas que querem ter uma vida intelectual mas é para se ler para os filhos de alguma forma mostrar isso aos nossos pequenos aqueles que estão entrando no ensino médio por exemplo seria essencial ler esse livro seria maravilhoso você imagina bem eu fico até sonhando então eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha o link para comprar vai estar aqui embaixo comprando qualquer produto por esse link me ajuda muito e também me ajuda a pagar o neto que faz o meu irmão que faz aí a edição dos vídeos também me anima com certeza saber que vocês estão vendo comentem aqui embaixo deixe o seu like deixe sua pergunta deixe sua crítica e a gente se vê no próximo vídeo um abraço e até mais deixe seu joinha e deve no canal tchau tchau